Olá pessoal, Gilmar aqui da Gelubre de Cosmópolis, tudo bem? Lembrando que estamos na Avenida da Saudade 1018, no novo endereço galpão amarelo Não é rosa, não é azul, não é preto, é amarelo, galpão amarelo, amarelo, ó a parede amarelo Beleza, hoje eu vou mostrar um brinquedo aqui da nossa brinquedoteca chamada Gelubre Aqui nós temos a máquina de troca de câmbio automático Tem até uns negócios ATECA, que é a sigla de óleo de câmbio automático em inglês Aqui o símbolo da Gelubre, aqui e aqui os dois displays Que aqui vai o óleo limpo, que a gente coloca para ir para o carro E aqui vai o óleo de descarte, a gente liga as mangueiras dessa maquineta no carro E o carro vai cuspindo óleo sujo, vai entrando óleo novo automaticamente Aqui é o painel de controle da nave, aqui vai o óleo usado A gente segue o fluxo para ver se não está cuspindo o ar Não pode entrar ar no seu câmbio E aqui o fluxo de óleo novo, que a gente vê o sangue novo indo direto para o seu carro Aqui são os manômetros de pressão, para a gente verificar a pressão de entrada e de saída Para ver se está tudo bem E aqui o painel de controle da nave Liga, fecha e abre, turbo, nitroglicerina, enfim Beleza, aqui é o nosso painelzinho de controle E aqui em cima são os três óleos que a gente trabalha aqui na Gelub Vou falar primeiro do óleo do câmbio automático para GM anterior a 2006 Ford's anteriores a 2000 Ou seja, esse aqui atende a especificação Dexon 3, Mercon 3 Enfim, as certificações mais antigas É um óleo mais viscoso, é um óleo mais grosso Próprio para o seu câmbio automático De carros de mais de 20 anos de uso Tá certo? Aqui nós temos o coquetel dos coquetéis O Supra Sumo é o óleo ATF, multi-ATF Com a certificação Dexon 6 Além da certificação Dexon 6, ele também atende veículos asiáticos Atende toda uma grande gama de veículos aí Esse óleo aqui Sempre com a garantia e confiabilidade de Texaco Eu vi outras marcas aí que tem no mercado É Lion, Dayton, etc, etc, etc Mas não são marcas ruins Mas eu preferi a confiabilidade e a tradição da Texaco Tá certo? E aqui tá esse óleo multi-ATF O Supra Sumo dos óleos aqui E além de tudo Temos também um outro tipo de câmbio automático Que nós vamos atender aqui Que nós já podemos atender É o CVT CVT igual o meu fluência Aquele fluência preto Que faz parte dos vídeos Fluência que tá com a patroa É esse óleo aqui CVT É uma transmissão continuamente variável CVT em inglês Então ela trabalha de uma maneira diferente Do câmbio automático tradicional Do câmbio automático raiz Não que o CVT seja Nutella, tá? Ele trabalha de uma maneira diferenciada Por isso é um óleo diferenciado É um óleo que aguenta mais altas temperaturas Até do que o óleo da Dexon 6 Aqui o bicho esquenta Tá certo? Então esses são os três óleos aqui Eu não vou ficar entrando muito em detalhe de filtro E tudo mais Mas existem filtros aí pra cada tipo de câmbio também Que podem ser trocados Alguns você troca Alguns são laváveis Enfim Não adianta aqui eu ficar me estendendo muito ao vídeo A ideia era mais mostrar o meu brinquedo novo da Brinquedoteca E os óleos que eu tô trabalhando Porque eu não gosto de trabalhar com óleo que não tenha tradição Não que o óleo que eu não trabalho seja ruim Mas eu pelo menos prefiro escolher sempre O melhor custo-benefício pra você cliente Pra não ficar uma troca exorbitantemente cara E também não ficar uma troca que fique ruim pra você depois E lembre-se A troca de óleo do câmbio automático é a cada 100 mil quilômetros Quando não consta do manual Porque antigamente as montadoras não colocavam no manual Aí os câmbios começavam a dar pau Aí os clientes começavam a reclamar E aí sim que ia se forçar pra trocar o óleo Isso acabou Hoje com o aumento substancial da frota nacional dos câmbios automáticos É importante você trocar o óleo a pelo menos a cada 5 mil quilômetros A Volkswagen já tá colocando no manual 50 mil Pelo que eu ouvi dizer por aí Então assim É importante você não passar de 100 mil quilômetros com esse óleo velho aí Não espere o câmbio dar pau Não espere ele dar tranco Não espere ele ficar ruim Aí você vende o carro O carro começa a dar tranco na mão do dono novo Aí você tem que pagar a troca de óleo do cara Você roda com o câmbio ruim a vida inteira Aí quando você vende o carro você tem que pagar a troca de óleo do câmbio do cara Então vamos fazer preventivamente Que sempre é melhor Toda a troca de óleo a gente sempre faz preventivamente Fluido de freio Óleo de motor Fluido de arrefecimento Sempre faça preventivamente Não espere dar pau pra consertar que sai mais caro Tá bom? E mesmo a troca de óleo sendo A troca de óleo do automático sendo um pouco cara Ainda é mais barato do que você consertar o câmbio do automático Tá certo? Venha pra Gelub Venha conferir nossos preços e condições Grande abraço e espero vocês até lá